Eu tinha que reservar pelo menos uma hora a duas horas. Não estou a tentar inscrever ninguém, eu estou a criar a minha imagem online. E a internet é um meio muito visual e como tal nós temos que ter uma boa imagem profissional na internet. E então o que eu faria depois era dar valor nesses grupos. Imaginem, se fosse CBD, por exemplo, eu iria, no fim de contas, à procura de pessoas que beneficiassem desse tipo de produto. Por exemplo, pessoas com Alzheimer. Eu faria vídeos de conteúdo a ajudar as pessoas. Não é promover o produto, qualquer produto. É explicar como é que as pessoas podem melhorar com determinadas coisas. Por isso é que nós temos que ser o produto dos produtos nas nossas empresas. Temos que conhecer muito bem para começar a promover. Quando vocês começam a comentar, a dar a vossa opinião positiva, quando começam a colocar lá informações que as pessoas gostam, o que é que acontece nas redes sociais, principalmente no Facebook? As pessoas clicam em gosto, no UAU, no AMAR, comentam e partilham as vossas postagens.